Eu vim aqui para te dizer que eu quero viajar com você pelas estrelas, segurando suas mãos, olhando bem dentro dos seus olhos e dizendo que você é a terráquea mais linda, a mais bonita que eu já vi, que seu cheiro é o melhor aroma que já senti em toda a minha vida, estou dizendo isso com todo o meu coração puro, puro de amor que sinto por você, venho aqui lhe pedir que seja minha princesa, a princesa do meu planeta Vegeta, que mesmo destruído, habita eternamente em meu coração, quero lhe pedir para que se funda comigo por toda a eternidade, não com os brincos Potara, mas com esse anel que me custou mais de oito mil! Meu amor, minha querida, minha inseta, não sou o Shenlong, muito menos o gordo do Porunga, mas realizarei todos os seus desejos, porém hoje, muito mais do que a imortalidade, só tenho apenas um desejo, Takaroto, aceita se casar comigo? Mas é claro, bendita!